Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita, orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e, por isso, estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteço o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vêm de Deus. Dai e ser vos adado, esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos, rendo a Ele a minha imensa gratidão. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, que neste momento está assistindo a este programa do Domingo da Sei Tio Noie. A você também que vai assistir posteriormente. É um prazer estar aqui para poder estudar um pouquinho mais sobre este ensinamento maravilhoso que tem salvado muitas vidas, que tem trazido felicidade, harmonia, abundância aos lares de tantas pessoas e que também pode beneficiar mais e mais o seu lar. Hoje, em especial, a gente vai estudar sobre a nossa mente, sobre a relação da nossa mente com as outras pessoas, com as outras coisas, a comunicação que existe entre mentes. E a gente acabou de ouvir, de acompanhar a oração para tornarmos-nos um com Deus. E ali fala sobre a mente, fala sobre a lei mental da provisão infinita, fala sobre a sabedoria de Deus, sobre a sabedoria infinita de Deus que nos acompanha em todo momento e que se nós ouvirmos atentamente essa sabedoria, nós teremos uma vida mais de acordo com a vontade dEle, com a vontade do Pai, que sabe o que é necessário na nossa vida, que sabe o que é necessário para que nós tenhamos uma vida feliz, uma vida plena, uma vida de felicidade e conforto. E é exatamente essa mente que nos é dada, que está presente e vive abundantemente em cada momento da nossa vida. Para a gente começar a compreender um pouquinho o que é essa mente, eu gostaria de utilizar um livro de autoria do professor Massaharu Taniguchi, que se chama A Verdade, é uma coleção, e no volume 10, que fala exatamente sobre a imagem verdadeira, ele traz um conceito muito claro, um conceito bastante explicado sobre o que é a mente. E aqui o mestre Massaharu Taniguchi nos explica que basicamente a nossa mente é dividida em duas partes. Uma parte que é chamada de consciente e uma parte que é chamada de subconsciente. Talvez vocês já tenham ouvido sobre essa divisão, sobre essa explicação sobre a mente, mas eu peço que ouça atentamente mais uma vez, para que a gente possa compreender mais profundamente. E aqui diz que o subconsciente, que é aquela camada mais profunda da nossa mente, permanece no fundo, produzindo diversas atividades criativas, sem se manifestar abertamente na superfície. É responsável também pelas diversas funções fisiológicas do corpo, sempre agindo em silêncio. Então o subconsciente age em silêncio. E como diz aqui, ele é responsável pelas funções fisiológicas do corpo. O que quer dizer isso? O nosso coração bater incessantemente, mesmo quando a gente está dormindo, isso ocorre exatamente pela ação do subconsciente, que faz com que o nosso corpo aja corretamente, para que a digestão continue ocorrendo, para que o sistema nervoso continue funcionando, o sistema cardíaco continue funcionando, o sistema respiratório e assim por diante. O nosso corpo funciona sem precisar que a gente dê comando a ele. Coração, bata, bata incessantemente no dia de hoje, exatamente porque o subconsciente está agindo e fazendo com que o corpo funcione. Mas existe uma outra parte também, que é conhecida como mente consciente, que é conceituado da seguinte forma, aqui no volume 10 da Verdade. O consciente se encontra na vanguarda do mundo psicológico, patrulhando a frente, ele está à frente, observando, imaginando, decidindo, repudiando e acolhendo. Veja que a função que nós exercemos quando nós estamos despertos, despertos, desculpe, é exercida exatamente pela mente consciente. Essas funções são exercidas pela mente consciente. Quando eu falo, eu vou olhar para o livro e vou ler um texto, naturalmente o meu olho se dirige para aquele texto que eu vou ler. Ou quando, por exemplo, eu falo, eu vou levantar o meu braço, e instantaneamente o meu braço se levanta, na verdade isso é função do nosso subconsciente, que está fazendo escolhas, que está optando em levantar o braço ou deixar o braço recolhido. E aí ele explica, as impressões acolhidas e conclusões firmadas pelo subconsciente são acumuladas na camada do subconsciente. Ou seja, consciente e subconsciente trabalham juntos. O consciente aí decidindo, repudiando, acolhendo. Quando, por exemplo, eu pego esse copo d'água e bebo, e mentalmente eu digo, nossa, que delícia, que água fresca, que água gostosa, essa sensação eu tive no consciente. Eu usei o paladar, usei um dos meus sentidos, provei essa água e falei, essa água é muito boa, gostei dela. Mas essa emoção, esse sentimento, vai para o subconsciente e fica gravado lá o quê? Que uma água limpa, uma água preparada para ser bebida é uma água muito boa, é uma água gostosa. E toda vez que eu for beber uma água como essa, eu sei que eu posso beber tranquilamente. O contrário acontece muitas vezes com as diversas experiências que nós temos na vida. Eu tenho um cachorro em casa, e eu adoro cachorro, obviamente. Mas eu sei também que pessoas que tiveram experiências ruins com cachorros, não gostam, ou sentem medo. Eu, às vezes, estou saindo de casa para passear com o meu cachorro, e o meu cachorro é um cachorro pequenininho, um salsichinha. E aí eu vejo que algumas pessoas se encolhem quando passam perto dele. É um cachorro inofensivo, é um cachorro que não morde, é um cachorro que aparentemente não oferece nenhuma ameaça, mas mesmo assim as pessoas, às vezes, elas se contraem de medo. Por quê? Provavelmente porque sofreram no passado, levaram uma mordida, passaram por alguma situação desagradável relativa ao cachorro. E o que aconteceu? Aquela emoção, aquela sensação sentida naquele momento, também foi gravada, também foi guardada no subconsciente. E toda vez que vê um cachorro, um cachorro o que faz? Se reprime, sente medo, fica todo nervoso. Essa é uma das funções do subconsciente, de gravar lá no fundo as nossas sensações. Diz aqui, silenciosamente, e obedecendo esse padrão, o subconsciente realiza as funções fisiológicas do corpo humano e segue produzindo atividades criativas. Mas ele fala, as impressões acolhidas e conclusões firmadas pelo consciente são acumuladas na camada do subconsciente. Está lá gravado, está lá guardado. Por isso que quando a gente vê um bebê, a gente se sente feliz, porque já teve experiência no passado com um bebê. E é por isso que muitas vezes uma pessoa quando vê um cachorro ou retrai, ou fica com medo, ou muito pelo contrário, acaba até se aproximando. Ah, posso pegar, posso brincar com ele. Isso tudo diz respeito com aquilo que está gravado no nosso subconsciente. Olha o poder que é a nossa mente. Olha como ela trabalha. A mente é, na verdade, uma ferramenta fabulosa que nos foi dada e que muitas vezes a gente não consegue, por não ter aprendido, a utilizá-la corretamente. Mas é sobre isso também que nós vamos falar aqui. Quando nós falamos da oração, para tornarmos-nos um com Deus, sobre a lei mental da provisão infinita, nós da sentinei aprendemos que nós devemos ter uma vida abundante. E se nós utilizamos corretamente essa lei mental da abundância, a abundância faz parte da nossa vida também. E eu falo de abundância financeira, eu falo de abundância de saúde, de felicidade, de harmonia dentro de casa. Não somente a questão financeira, mas a questão financeira também. Mas a mente vai agir de acordo com aquilo que você pensa. Se você gravou na sua mente, ah, eu sou um pobre coitado, tudo dá errado comigo, eu nunca consigo fazer a coisa certa, toda vez que eu tento, eu erro, vai ser feito conforme aquilo que você acredita. Jesus Cristo nos ensinou isso, não é mesmo? E aí a gente começa a ter uma vida de abundância ou de carência, dependendo da forma que a gente utiliza essa mente. Então é preciso que a gente corrija a nossa atitude mental para que ela esteja de acordo com a vontade de Deus. Para que ela esteja de acordo com aquilo que eu sou merecedor como filho de Deus. Para você que está chegando agora, é muito importante que você reforce dentro de você, mesmo que você ainda não acredite, mesmo que isso não faça parte da sua cultura ou do seu modo de pensar, mas reforce mentalmente a partir de agora. Eu sou filho de Deus, eu sou merecedor de tudo que Deus me deu. E Deus é alegria, Deus é abundância, Deus é felicidade, Deus é harmonia, Deus é saúde infinita. Para você que está enfermo agora, pare de pensar na doença e pense somente na saúde. Em vez de pensar, como a gente diz assim, eu não ia, ah, eu estou com essa mão aqui, que eu me machuquei. Para de pensar nessa mão. E agradece a essa mão que está perfeita. Foque no que está funcionando corretamente. Às vezes, eu me lembro que quando eu era pequeno, meu pai era muito rígido. E se ele me pedisse para eu pregar um prego numa madeira, eu ia entortar o prego todinho, eu não ia conseguir, de tão nervoso que eu ficava. E eu criei mentalmente, a postura mental, de que eu não consigo fazer direito trabalho manual de pregar um prego, por exemplo. E demorou um tempo, depois que eu conheci a Sei Tchuroye, para compreender que eu era capaz. Que eu deveria mudar a minha atitude mental, e que assim eu conseguiria fazer algo tão simples, que é pregar um prego, sem amassar o prego, sem deixar o prego todo retorcido ali. Às vezes, coisas pequenas nos mostram que nós devemos mudar a nossa mente. Às vezes, coisas pequenas nos mostram que a nossa comunicação mental com as outras pessoas deve ser aprimorada. E nós devemos buscar situações na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso estudo, no nosso contato do dia a dia, estar em contato com pessoas que nos tragam felicidade, que riem, que estão sempre sorrindo, que estão sempre felizes, que estão sempre falando de coisas boas, ao invés de estar sempre com pessoas negativas, que têm pensamentos negativos. Mas isso não quer dizer que a gente deve se afastar completamente das pessoas negativas. Ah, ela é negativa? Eu não quero nem mais vê-la. Muito pelo contrário. seja você um ponto catalisador para transformar a vida daquela pessoa também em algo mais positivo, em algo mais feliz. Mostre para as pessoas que você recebeu a felicidade, mas que todas as pessoas também podem receber a felicidade, e essa felicidade vem em abundância. Isso por quê? Porque a gente precisa compreender que a nossa vida, a nossa mente, ela vive, ela funciona a partir dessas conexões, dessas ondas mentais, desses contatos que nós temos com as pessoas, com as situações, com as coisas, em que nós acolhemos ou que nós repudiamos. Uma coisa ruim, normalmente a gente repudia. Uma coisa que a gente gosta, uma pessoa que a gente gosta, a gente quer acolher, quer se aproximar. E é interessante que essa mente que acolhe ou que rejeita, ela existe em todos os seres. Não é somente no ser humano, não é somente na mulher, no homem. Hoje eu estava me preparando, estava me aprontando para sair de casa, para vir fazer essa palestra, e aí eu fui colocar comida para o meu cachorro. E o meu cachorro estava eufórico, na sacada, e eu não entendi por que, eu fui até lá e tinha uma abelha, bem próximo, e ele gosta de abelhas. Não para brincar com a abelha, mas para comer a abelha. E aí ele foi até perto da abelha, deu uma focinhada nela, e já trouxe ela para perto dele, e foi ali brincando com ela. Obviamente que a abelha morre, e ela deve ser docinha por causa do pólen, das flores, ele acaba comendo. Ele nunca ficou inchado, ele não deve ter alergia, mas ele sabe que se ele for direto da abelha e morder a abelha, ele vai se machucar. Então ele vai com cuidado, ele vai por aqui, vai por ali, vai por um lado. Você vê que mesmo a natureza mostra, isso não quer dizer que é o mal contra o bem, o cachorro contra a abelha, simplesmente é a simbiose, é o contato entre a natureza que muitas vezes faz com que o instinto, que é uma forma mental, que está presente nos animais, faça com que ele se alimente daquela abelha e saiba como chegar àquela abelha. Esse instinto também, nós somos providos desse instinto quando somos bebês, quando acabamos de nascer e quando nós somos trazidos até a nossa mãe e a mãe nos coloca próximo ao peito e o que a gente faz? Ninguém explicou para a gente, mas a gente vai até o peito da mãe e o que normalmente acontece, a gente começa a sugar o leite. Isso é instinto e é uma parte da mente também. Então a mente, como eu estava explicando, ela tem o subconsciente, tem o consciente, tem a parte instintiva também, que é uma terceira parte aí e tem uma outra parte que é a supraconsciência, que é o contato que nós temos com Deus. Mas por enquanto, para esse estudo, para nós não complicarmos desse primeiro estudo, a gente vai falar apenas da mente consciente, que é essa que nós estudamos quando nós estamos despertos, e a mente subconsciente, que é aquela que basicamente, a grosso modo, grava as nossas emoções, as nossas sensações. Aquilo que a gente sente conscientemente, fica gravado do subconsciente. E como eu estava dizendo há pouco, essa mente consciente, ela funciona, ela trabalha através de ondas. E nesse livro, para realizar o amor e a oração do sagrado mestre Seito Taniguchi, está escrito o seguinte na página 37. A mente emite ondas e assim comunica-se livremente com outras mentes. Ou seja, a minha mente, a mente das pessoas que estão ao meu redor, dos animais que estão ao meu redor, das plantas que estão ao meu redor, elas estão em plena comunicação através de ondas mentais. Já viram aquela história de que se você vê um cachorro e mostrar que está com medo e ele te ataca ou um outro animal, então é preciso que você não mostre que está com medo. Isso é comunicação mental que ocorre. Ou se você, por exemplo, vai conversar com alguém que é muito superior ou que você tem medo ou que você precisa de alguma coisa e você vai com medo, tremendo, muito humilde e você não consegue às vezes falar aquilo que você quer falar. Exatamente por quê? Porque existe uma comunicação mental e essa comunicação mental não é a mais positiva de que ele é superior a mim, então eu tenho que escolher direito as palavras que eu vou utilizar. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir falar com ele? E a transmissão não só verbal como mental às vezes acaba saindo falha. E ele fala que mesmo que não manifeste verbalmente, aquilo que a pessoa pensa ou deseja se transmite telepaticamente ao outro. A força telepática de quem pratica constantemente a meditação Shinsokan, que é um tipo de meditação que nós praticamos na Sei Chono Yi ou outras meditações se torna extremamente forte. Ou seja, a força telepática de quem medita se torna extremamente forte. Essa comunicação mental se torna extremamente forte. por isso mesmo que você use superficialmente palavras gentis perante alguém se no fundo do seu coração se no fundo da sua mente tem má intenção contra ele ele capta essa atmosfera e toma atitudes de frieza contra você. Muitas vezes encontramos pessoas que usam palavras muito educadas e gentis não é verdade? mas que não são acompanhadas de sentimento real. Se as palavras emitidas não estiverem de acordo com o que a pessoa sente realmente serão palavras vazias e obviamente que serão sentidas pela outra pessoa também. Serão palavras vazias fracas meros adornos superficiais que em vez de agradar o outro acabarão ferindo. Eu tenho o hábito de cumprimentar todas as pessoas que eu encontro no meu condomínio sábado de manhã quando eu saio para ir à feira ou para ir ao centro comprar alguma coisa da minha cidade eu moro numa cidade que faz parte da grande São Paulo que é de Adema mas eu costumo dizer que é uma cidade do interior e eu vou caminhando até a feira por exemplo e as pessoas cruzam comigo eu normalmente cumprimento e eu noto que as pessoas cumprimentam de volta e por que elas fazem isso? porque o sentimento é puro é apenas de cumprimentar eu por exemplo quando eu vou a um lugar em que eu preciso ajuda de alguém eu vou a uma loja eu quero ser bem atendido a primeira coisa que eu faço é entrar com um sorriso e a minha mente está se comunicando com aquela pessoa com um sorriso e normalmente eu recebo um sorriso de volta uma atenção redobrada de volta mas eu não sorrio simplesmente para captar um atendimento melhor eu sorrio porque eu sei que aquela pessoa merece um sorriso porque aquela pessoa é filha de Deus e como eu sou filho de Deus nós temos a mesma vibração e normalmente eu sou bem atendido normalmente eu recebo aquilo que me deixa feliz e que deixa outra pessoa feliz também é necessário é necessária essa comunicação e que essa comunicação telepática seja efetiva e é por isso que dentro da Sei Tio No Ye por isso que quando nós praticamos a Sei Tio No Ye nós aprendemos a praticar a meditação Shinsokan que eu falei agora há pouco e o que é essa meditação Shinsokan é um momento que nós reservamos para nos comunicarmos com Deus para reforçarmos na nossa mente que nós somos filhos de Deus e é exatamente durante a meditação Shinsokan que mentalmente em posição de oração nós repetimos eu sou filho de Deus e eu mesmo repito eu mesmo respondo para mim mesmo sim eu sou filho de Deus então mais uma vez a você que está chegando na Sei Tio No Ye recentemente que chegou na Sei Tio No Ye recentemente ou que está tendo contato com a Sei Tio No Ye nesse dia de hoje por favor comece a repetir para você que você é filho de Deus comece não somente a repetir mas acreditar que você é filho de Deus e se você tem dúvida de que você é filho de Deus eu gostaria de lembrá-lo que Jesus Cristo foi quem nos ensinou que nós somos filhos de Deus mas ainda assim muitas vezes a gente rejeita inconscientemente ou conscientemente o ensinamento de Cristo Cristo quando fez o sermão subindo no monte seguindo por diversas pessoas e aí ele alimenta aquelas pessoas com peixe e pão ele começa a falar sobre as bem-aventuranças quem são aquelas pessoas que estão vivendo de acordo com a vontade de Deus e ele nos ensina a orar e como é que Cristo como é que Jesus nos ensina a orar como é que ele nos ensina a falar com o Pai que sabe tudo que é necessário da nossa vida tenho certeza que você sabe a oração do Pai Nosso e ele começa dizendo Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome nesse momento ele mostrou para todas aquelas pessoas para toda aquela população que o seguia que o Pai é Pai Nosso é de todos nós isso quer dizer que nós somos filhos de Deus eu tenho certeza que Jesus não estava errado quando chamou a cada um de nós de irmãos como filhos do Pai há pessoas que ainda rejeitam isso há pessoas que ainda preferem achar que são filhos do pecado isso é muito triste mas vem a seituronia para mostrar para a gente como mostrou Cristo que nós somos filhos de Deus e que por isso a nossa mente pode ser utilizada de forma a levar felicidade para as pessoas levar abundância para as pessoas levar alegria para as pessoas é isso que Deus espera de nós uma vida alegre abundante saudável feliz e harmoniosa mas continuando o nosso estudo aqui no livro para realizar o amor e oração do professor Seity Taniguchi do sagrado mestre Seity Taniguchi nós chamamos de sagrado mestre carinhosamente o professor Maçanubo Taniguchi e o professor Seity Taniguchi que foram presidentes supremos presidentes da Seity Unoye por uma forma carinhosa que nós temos por eles por termos recebido esse ensinamento E aqui na página 44 diz o seguinte A transmissão de pensamentos de uma pessoa para outra é semelhante à transmissão das ondas de rádio Ocorre isso devido à atuação da lei da atração dos semelhantes ou lei da afinidade Os indivíduos parecem separados entre si mas na verdade só existe algo que é um e este um que projeta sua sombra com diversos aspectos Parece que eu e você estamos separados somos pessoas completamente diferentes Mas quando nós falamos que nós somos filhos de Deus nós somos somente um Nós somos um Deus E é isso que ele explica aqui O um é o princípio fundamental e é por isso que os indivíduos tentam se reunir com seus semelhantes segundo a lei da afinidade E aqui podemos visualizar uma manifestação daquilo que chamamos de amor Dizemos que Deus é amor Mas podemos também dizer que Deus é um e a gente vai entender um pouquinho melhor esse um Mas para a gente entender melhor esse um na vida prática a gente vê esse um se manifestando com a atração daquilo que é semelhante Nós normalmente estamos próximos das pessoas que nos trazem prazer que nos trazem alegria Se você for num boteco aí na sua cidade o que você vai encontrar lá? Gente bebendo E eles estão ali todos juntos bebendo por quê? Porque a vibração mental deles é de tal forma que eles estão ali naquela situação bebendo Não estou dizendo que beber é errado tá? Eu estou dizendo que existe uma vibração ali que é semelhante Você beber uma cerveja com a família você fazer uma bebida com os amigos em casa não tem problema nenhum Eu estou dizendo sobre esse beber se tornar um vício e obviamente quando se torna um vício e isso é negativo as pessoas que tem o mesmo vício elas acabam se aproximando Né? Mas por outro lado também pessoas que são felizes normalmente se aproximam de pessoas felizes E mesmo que aconteça algo infeliz da vida daquela pessoa ela tem o hábito da felicidade tão claramente desenhada na sua mente que ela consegue ver a felicidade até numa situação desagradável Eu já contei algumas vezes o fato de vou repetir algumas pessoas já ouviram mas uma vez estava com minha mãe numa festa fui a uma festa junto com minha mãe e uma amiga e quando retornamos pra casa notamos que o carro da minha mãe tinha sido roubado né? Estava estacionado na frente de casa e não estava mais Minha mãe entrou pra dentro de casa rapidamente eu fiquei conversando com a amiga pra saber o que a gente ia fazer e aí quando eu entrei pra dentro de casa minha mãe já estava deitada na cama dela virada pro canto eu achei que ela estivesse chorando e falei assim puxa vida né mãe levaram o nosso carro e aí minha mãe pulou assim sentada na cama e falou assim sabe filho estava pensando aqui eu acho que isso é coisa de Deus nós já éramos o centro do Iê já praticávamos o centro do Iê mas eu achei muito esquisito a forma que minha mãe falou que o roubo do nosso carro era algo providenciado por Deus mas essa foi a atitude dela a atitude mental dela e ela explicou isso deve ser coisa de Deus né Deus deve ter olhado pra baixo e ter falado né marinês que é o nome da minha mãe né você uma advogada competente trabalhadora tem muitos clientes usando um carro velho como esse ela tinha um fusca caramelo né usando um carro velho como esse a pegada desse carro você merece um carro melhor você é filha de Deus né e foi assim que minha mãe falou naquele momento e eu falei assim nossa eu acho que ela tá abalada né foi roubada foi assalto foi furtado o carro foi furtado e ela tá abalada né tudo bem né e aí o que que aconteceu né naquele pensamento em menos de um mês ela tava com um carro novo apareceu um cliente no escritório e um cliente que ela na verdade não esperava e ela falou assim doutora eu não tenho como pagar a senhora por esse processo por essa ação que a senhora vai mover mas vamos fazer o seguinte a gente vai até a concessionária a senhora escolhe o carro e aí eu parcelo esse carro a senhora vai ter um carro novo no nome da senhora e eu vou pagar esse parcelamento que vai estar em meu nome e tudo se resolveu exatamente como ela acreditou isso é coisa de Deus né a gente precisa começar a modificar a nossa mente pra ver a felicidade onde ela muitas vezes não é aparente né e o hábito que a gente tem é de que? é de praguejar é de reclamar não tá dando tudo errado na minha vida tá dando tudo errado eu não consigo acertar nenhuma né acordei hoje né já pisei com o pé esquerdo já saí da cama não devia ter nem saído saí da cama o cachorro me mordeu tudo tá acontecendo errado né e se a gente continua com esse tipo de mentalidade sem compreender que Deus e eu somos um só o que é que acontece? o que é que vem acontecer na vida da gente? seja-te feito conforme cresces mais uma vez eu repetindo essa força mental ele diz aqui uma passagem de Marco Aurélio na página 44 Marco Aurélio foi um imperador romano Marco Aurélio escreveu o seguinte no volume 9 da sua obra Meditações tudo que compartilha algo em comum move-se em direção aquilo que tem em comum tudo que pertence à terra se dirige em direção à terra tudo que é líquido escoa de algum modo tudo que é gasoso atua de igual forma Marco Aurélio estava dizendo que semelhante se atrai o que é da terra volta para a terra o que é líquido se escoa o que é gasoso age de forma gasosa e aqui tem uma explicação bem legal bem legal na página 45 seres que possuem sabedoria espiritual também se unem como Marco Aurélio falou o que é da terra está junto da terra o que é semelhante se atrai seres que possuem sabedoria espiritual também se unem ou então se aproximam daqueles que tem maior semelhança consigo mesmo sendo eles extremamente superiores a todas as outras existências é muito forte a tendência de serem atraídos por outros semelhantes e com eles se misturarem e se harmonizarem essas são palavras de Marco Aurélio dizendo que espíritos superiores se juntam a espíritos superiores então vamos tentar ser superior vamos tentar melhorar cada dia algum aspecto da nossa vida vamos começar a agradecer as coisas ver as coisas com olhar diferente parar de reclamar utilizar a mente para algo positivo aquilo que está gravado como negativo na nossa mente aquele sentimento de ira de ódio de raiva vamos começar a mudar a partir de agora é uma escolha sua é uma escolha minha mas o benefício é de quem muda ai eu tenho o ódio daquela pessoa eu nunca vou conseguir perdoar você pode dizer isso e o problema é seu porque esse sentimento vai ficar remoendo aqui dentro vem a Sei Tchono Ye ensinar o que? a modificar a mente e muitas vezes o perdão que uma pessoa precisa ou que nós devemos dar a qualquer ser não quer dizer ficar agarrado naquela pessoa o tempo todo ai eu te perdoe agora a gente vai viver feliz para sempre as vezes vai viver separado vai viver apartado mas tira esse sentimento de dentro de você acolhe uma pessoa nova aquela pessoa que te fez mal não é mais aquela pessoa não veja mais aquela pessoa daquela forma para você se aliviar para você começar a ter esse sentimento de perdão e você vai ver que como as mentes se comunicam você vai ser inclusive responsável pela melhoria daquela pessoa que você está perdoando e melhor ainda você vai estar melhorando e ai espíritos elevados se reúnem se aproximam e é assim que a gente melhora cada momento da nossa vida exatamente dessa forma o amor se manifesta nessa lei de atração dos semelhantes o amor é a sensação de que eu e o outro somos um sendo um os sentimentos se transmitem reciprocamente por isso que se eu falar para você se você tiver uma pessoa do seu lado eu disser para você olha para a pessoa do seu lado você já olhou e já sorriu para ela e provavelmente receber um sorriso de volta por causa dessa troca mental em suma para as mentes se comunicarem reciprocamente é preciso que entre elas exista amor as mentes de pessoas que não se amam acabam se separando uma das outras mas as de pessoas que se amam ficam interligadas mesmo quando seus corpos estiverem separados e é por isso que a gente por exemplo na Sei Tchunoye aprende a fazer oração à distância para pessoas que estão enfermas se pode fazer na presença dela faça mas se está distante pode fazer também porque as mentes se comunicam no livro Shin Sokhan Meditação Shin Sokhan e outras orações tem lá no final a meditação à distância que nós devemos fazer às pessoas que estão enfermas e essa meditação à distância nela é contida a mesma vibração de amor de que quando você faz a oração na presença de uma pessoa então se tem alguém enfermo se tem alguém doente se tem alguém precisando de oração se tem alguém precisando ser acolhido pare o momento do seu dia e ore por essa pessoa independentemente de você estar próximo dela independentemente de você falar ou não com ela às vezes ocorre uma situação na vida da gente que a gente se afasta de uma amiga de um amigo em que você não conversa mais com esse amigo mas que você sabe que essa amiga ou que essa pessoa está em dificuldade olhe por ela também envie para ela vibrações de amor deseje a ela sabedoria para sair daquela situação quando duas pessoas se amam suas mentes se comunicam diretamente amar não é algo que acontece quando duas pessoas diferentes se unem amar é tomar a consciência de que já eram um originariamente filho de Deus originariamente é em suma a conscientização de que eu e o outro somos um duas pessoas se unem porque são originariamente uma unidade é isso que acontece por exemplo no casamento da gente no casamento entre duas pessoas quando a gente encontra alma gêmea é a descoberta de que nós somos juntos não é compensação não é eu vou casar com ela porque ela é bonita e eu sou feio porque ela é inteligente e eu sou burro ou eu sou inteligente e ela é burra eu vou casar com ela porque eu sou rico e ela é pobre a gente não casa para compensar por isso aquele conceito antigo que a gente utilizava antigamente de metade da alma é algo que falta e um vai depender do outro para ser uma coisa só não é isso a gente casa para fazer o outro feliz isso é amor é descobrir de que é descobrir de que nós somos um e aí está o amor de Deus obviamente que essa unidade entre eu e o outro entre eu e a natureza entre eu e os seres entre eu e Deus não ocorre somente no casamento ocorre entre pai e filho entre amigos entre chefe e subordinado existe algum tipo de amor aí algum tipo de carinho mesmo que ele venha através do respeito mas conforme a gente vai trabalhando muitos anos juntos a gente vê esse amor crescer também pelos colegas de trabalho pelas pessoas que tem contato no dia a dia é necessário que a gente compreenda isso que esse amor precisa ser manifestado e esse amor manifestado ele na verdade vai trazer o que para a gente essa consciência de unidade e vai fazer mais o que com que a mente se comunique com mais facilidade você lembra que logo no meio da palestra alguns instantes atrás há uns 10 minutos atrás eu falei sobre as pessoas que praticam a meditação Shinsokan ou outro tipo de meditação elas tem a força telepática a força mental mais reforçada mais ampliada isso ocorre exatamente por causa do exercício de meditar de acreditar de que eu e o outro somos um só de que eu e todos os seres somos um só quando a gente percebe isso a gente vê que a vida consegue fluir naturalmente e tudo aquilo que é necessário vem naturalmente tudo aquilo que é desnecessário vai naturalmente doença é necessária então vai embora felicidade é necessária então venha ao meu encontro sinta-se digno dessas dádivas de Deus desses presentes que Deus está nos dando em cada momento da nossa vida sinta-se feliz pelo agora por cada momento em que a nossa vida traz motivos para a felicidade e nos momentos de infelicidade entenda que como filho de Deus talvez você esteja passando por algo que não seja o que você deseja de verdade mas que está sendo reservado a você uma lição para que você receba algo muito melhor para que você receba algo muito maior na sua vida isso que é importante você compreender utilize a mente a seu favor utilize a mente a favor das pessoas que estão ao seu redor utilize a mente para a felicidade das pessoas que estão ao seu redor e aí você vai ver que na verdade essa felicidade que você dedica às pessoas essa alegria que você leva às pessoas vai retornar a você porque as mentes se comunicam quando eu dou felicidade para alguém quando eu ofereço harmonia no ambiente de trabalho essa harmonia essa felicidade essa abundância acaba retornando a mim da mesma forma e eu me torno mais feliz e a gente se pergunta nossa por que eu sou tão feliz sou tão feliz porque estou oferecendo felicidade por que eu sou próspero porque eu ofereço abundância para as pessoas e a abundância vem até mim também por que eu sou tão saudável porque eu tenho hábitos saudáveis esse corpo um dia decai esse corpo um dia acaba mas não precisa se preocupar com isso o que a gente precisa entender é que quanto mais saudável a gente vive com uma alimentação saudável com exercícios saudáveis com uma atitude saudável no dia a dia e quando eu falo de viver saudável é praticar exercícios físicos sim é se alimentar mas é também manter a saúde mental na forma de lidar com as pessoas ter um olhar magnânimo de ver que às vezes a pessoa está agindo numa situação negativa de uma forma que você não esperava está tendo uma reação que você não esperava mas que é uma situação que aquela pessoa está passando em vez de se influenciar por aquela situação e entrar naquela vibração você se mantém separado na verdade mantendo uma vibração positiva para que aquela situação se resolva da melhor forma possível né a atitude que a gente tem normalmente e eu espero que isso não aconteça com você é essa nossa furtaram meu carro que desgraçado levou meu carro por que isso Deus não está olhando por mim por que as coisas dão errada na minha vida é o contrário é o contrário né tem que falar assim obrigado Deus eu ainda não entendi a lição eu não sei porque que isso está acontecendo na minha vida mas eu tenho certeza também que o senhor vai me mostrar eu medito todos os dias e o senhor vai me inspirar e vai me explicar qual é o caminho que eu tenho que seguir qual é a compreensão que eu devo ter para sair dessa situação para não estar vibrando dessa forma né para que a minha mente só atraia situações felizes e quando a gente pensa dessa forma apenas coisas boas começam a acontecer na nossa vida e se tem que acontecer algo ruim ela vem de uma maneira mais branda eu me lembro alguns anos atrás eu estava indo para casa eram umas oito horas da noite e no caminho de casa tinha uma rua deserta né isso deve ter já uns doze anos dez doze anos né tinha uma rua deserta eu estava caminhando e era uma rua que era o pessoal falava olha cuidado com aquela rua ela é perigosa fulano foi assaltado aquela coisa toda né e eu muito tranquilo entrei nessa rua peguei o celular coloquei no ouvido né porque as vezes a gente chama o perigo né e isso é muito importante quando a gente está na atitude mental correta a gente não faz essas coisas a gente toma atitudes mais acertadas e naquele momento por algum motivo eu tomei uma atitude errada né escuro rua perigosa peguei um celular e coloquei no ouvido aqui em São Paulo o que você acha que vai acontecer ah vai chegar alguém vai te assaltar vai te bater vai te arrancar o celular violentamente né esse é o senso comum né essa noite eu fui assaltado né mas assaltado de uma maneira muito muito engraçada estranha até eu diria né eu estava caminhando nessa rua falando com uma amiga no telefone quando de repente alguém chega do meu lado e fala senhor com licença pegue o meu celular e saia andando né e eu falei assim nossa que assaltante educado né que rapaz educado até pra assaltar ele foi educado por que que isso aconteceu eu poderia ter apanhado eu estava com mochila ele poderia ter levado a mochila poderia ter levado a carteira poderia ter feito alguma maldade mas não né ele levou meu telefone ele estava precisando essa é a minha forma de pensar e ele foi embora em vez de reclamar a minha única preocupação ali era chegar em casa pra ligar o computador e avisar a minha amiga que estava comigo ao telefone que deve ter ouvido alguma coisa que estava tudo bem comigo né é obviamente que se eu tivesse concentrado né eu não teria pegado o telefone naquele momento mas peguei e mesmo acontecendo uma coisa ruim não foi a pior situação não foi então a gente precisa agradecer esses momentos e estar meditando estar praticando a meditação para que exatamente para que no momento desse a gente não pegue o telefone a gente saiba como agir corretamente em todas as situações ligando lembrando que meditar orar a meditação é uma forma de orar é uma é uma forma de estar em contato com Deus a meditação não é em si ou a oração em si não é para a gente ficar suplicando a Deus alguma coisa pedindo a Deus alguma coisa eu vou utilizar mais um livro nesse nosso estudo que é do sagrado mestre Massaharu Taniguchi que se chama a humanidade isenta do pecado é um livro que eu recomendo muito né e aqui da página 191 página 191 tem uma passagem que eu gosto muito que diz o seguinte portanto orar não é ficar constantemente advertindo Deus para que não se esqueça de nós ó Deus não esquece de mim me faz ganhar na mega cena não deixa eu ser assaltado né ó Deus está vendo que eu estou doente me cura isso não é oração verdadeira isso é súplica sabe e quando a gente suplica a Deus ah Deus é me cura que se o Senhor me curar eu vou fazer isso eu nunca mais vou comer chocolate né tem gente que faz isso né ah eu vou ficar um ano sem comer chocolate para receber a cura né não faça isso Deus não é troca Deus quer o seu bem quer a sua felicidade Deus não quer você suplicando Deus não quer você mendigando né aqui diz orar né é um meio para o homem se lembrar de Deus e olha o que é mais importante orando ou não praticando ou não a meditação Shinsokan o homem continua sendo filho de Deus se você orar ou não você continua sendo filho de Deus se você fizer a meditação Shinsokan ou não fizer você continua sendo filho de Deus só que quando você ora quando você medita você recebe de Deus as orientações necessárias para que você tenha uma vida feliz e quando você não está orando quando você não está meditando Deus continua te dando orientação mas você não capta você não percebe lembra o que eu expliquei no início das mentes se comunicarem nossa mente tem que estar sintonizada com Deus também e se a gente não está sintonizado através da meditação né o que que acontece por mais que Deus lhe mostre a oportunidade você não vê a oportunidade você não recebe isso já aconteceu muitas vezes né o que você precisa está na sua frente e você não vê ao praticarmos a meditação Shinsokan dizemos a nós mesmos você é filho de Deus e respondemos sim eu sou filho de Deus muito obrigado isso é para que não nos esqueçamos de Deus Pai e não para que Deus não se esqueça de nós isso é algo muito importante viu isso é algo muito importante para de achar que Deus está separado de nós para de achar que Deus tem que fazer as suas vontades para de achar que você tem que orar para que Deus se lembre de você Deus é nosso Pai e a todo momento Ele está oferecendo o que é necessário para a felicidade de cada um de seus filhos Deus não tem tempo de ficar a gente normalmente fala que Deus está nas alturas Deus não fica assim aquele lá eu gostei vai ter uma vida feliz mas aquele lá aquele vai padecer Deus não faz isso Deus não separa Deus não traz sofrimento a um e alegria a outro Deus não faz chover sobre justos injustos não é assim que está na Bíblia Ele não dá sol para aqueles que são bons e chuva para os que são maus apenas uma alegoria para entender que Deus não pretere não escolhe Deus dá tudo para que o seu filho seja feliz e você precisa despertar isso se nesse momento meu amigo minha amiga você está passando por um momento de dificuldade você precisa compreender que você não precisa passar por isso porque como filho de Deus o melhor já foi reservado para você então mude comece a procurar a forma de mudar comece a ver uma postura mental diferente daquela que você tem assumido até agora comece com o pequeno não precisa fazer uma mudança radical não mas comece a agradecer as coisas que estão ao seu redor e você vai ver o que? que as coisas vão começar a transformar porque as mentes se comunicam não é esse o assunto que a gente estava estudando não é? e aí você vai ver que a sua vida gradativamente vai se transformar mas não esmoreça não pare de fazer essa transformação e se quiser acessar se quiser acelerar desculpa o processo se quiser fazer com que esse processo seja mais rápido da forma que você está assistindo hoje essa palestra procure uma associação ao local da Saito Noí procure uma regional da Saito Noí procure um local onde haja reunião da Saito Noí e participe das reuniões da Saito Noí pratique a meditação Shinsokan indo a um local desses vocês vão poder conversar com o preletor e ter a explicação correta de como praticar mas procure no Youtube também tem lá a meditação Shinsokan para fazer em 5 minutos em 10 minutos em 15 minutos e assim por diante e você vai ver que esse contato com Deus vai se tornar tão estreito como um contato que você não teve antes que as situações vão começar a mudar na sua vida a sua visão vai se transformar você vai ver a situação de uma forma diferente e sem notar as coisas começam a se resolver e quem vai ficar mais feliz obviamente que você mas Deus vai estar lá torcendo filho olha o que você descobriu olha a vida de abundância que você está construindo está conquistando olha a felicidade da sua família e quando você olhar ao seu redor você vai ser o melhor tipo de influenciador aquele que influencia as pessoas a saírem da mentalidade negativa para a mentalidade positiva desejo que você tenha uma vida planificada da vontade de Deus que Deus esteja abundantemente jorrando na sua vida com as suas dádivas que Deus esteja te abençoando não somente nesse momento mas em cada momento da sua vida porque como filho de Deus você mantém esse contato com ele que Deus abençoe profundamente a sua vida e de todos os seus familiares e nos vemos em breve que Deus abençoe muito obrigado o evento que abre todos os caminhos tem dia e hora para acontecer aí perto da sua casa e você é o nosso convidado seminários e conferências da luz 2023 um dia para mudar tudo para sempre abra seu coração para encontrar respostas para os mais variados desafios do cotidiano preletores da Sei Tionoye serão enviados para diversas localidades do Brasil onde compartilharão ensinamentos que proporcionam o despertar para a nossa natureza divina de filhos de Deus através da prática desses ensinamentos as pessoas resolvem questões ligadas à saúde à prosperidade e à harmonia familiar você também participará da prática da meditação Shinsokan de oração mútua através da qual todos se sintonizam com as ondas de salvação de Deus orando uns pelos outros nessa prática tanto os presentes quanto quem receberá as orações à distância manifestam graças de toda a ordem tais como curas encontro de emprego e solução dos mais variados problemas seminários e conferências da luz 2023 um dia para mudar tudo para sempre confira a data o endereço e como participar acessando o nosso portal www.sni.org.br acesse agende-se e participe deste evento que abrirá seus olhos e também todos os seus caminhos muito obrigado os jovens em 2023 jovens brasileiros estão sem perspectivas Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens nem 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 estuda nem trabalha data folha diz sem esperança no Brasil 76% dos jovens querem ir embora a preocupante alta de suicídios entre jovens brasileiros jovens de periferia de Belém não tem esperança no futuro aponta a pesquisa nas últimas 24 horas 52.500 pessoas no mundo todo procuraram a palavra esperança no Google nas 52.500 pessoas 40.500 eram brasileiras nas 40.500 2.542 procuraram onde nasce a esperança neste ano o tema da convenção nacional da associação dos jovens da Seite Unaia do Brasil será esperança a vida do jovem é uma vida cheia de desafios cheia de dificuldades e por muitas vezes esse caminho nos leva a certas escolhas que nos deixam talvez tristes desinteressados preocupados porque a nossa base ela não está fundamentada onde deveria estar e é por isso que nós devemos alicerçar naquilo que existe verdadeiramente e é por isso que neste ano vamos falar de esperança são 67 anos de história 67 anos de celebração onde vidas foram salvas lares harmonizados jovens mais felizes e tudo começou na primeira edição da convenção nacional na academia sul-americana de treinamento espiritual da Seite Unaia em Ibiúna São Paulo quando eu penso na realização da convenção nacional aqui na academia de Ibiúna a primeira coisa que me vem em mente são os pioneiros da Seite Unaia em como eles construíram esse templo sagrado e receberam todos os jovens do Brasil agora é o momento de recomeço e novamente essas portas serão abertas e juntos abraçaremos todos esses jovens novamente na convenção a gente tem palestras práticas oficinas muita música boa com a nossa banda e a oportunidade de rever os nossos grandes amigos que na vida tem um lugar que é só seu não existe ninguém que pode ocupar esse lugar a não ser você esse é o primeiro princípio que a associação dos jovens fala para cada um de vocês ocupe o seu lugar eu chego na convenção nacional com sentimento de gratidão por poder fazer parte do movimento e participar das convenções desde os três meses de idade e saio de lá com sentimento de trabalho realizado por poder levar esse ensinamento para o maior número possível de pessoas a experiência de participar de uma convenção nacional é impossível descrever em palavras e sim o sentir de amor de alegria é muita intensidade num ambiente só e este ano a convenção nacional acontecerá aqui nesse solo sagrado na academia de Viuna onde estamos especialmente para fazer esse convite especial para você estamos te esperando no dia 30 de julho e aí e aí Amém.